E os dias aqui tinham sido tão chuvosos, olha como o dia amanheceu hoje, pião bem solarado, só porque é o seu dia, sabia? Preto, quer o que ele presente? Oi? Quer o que ele presente? Já nem aí. O que? Mais de um milhão de pessoas cadastradas no banco. Isso é seu... Para aprovação. Isso é seu maior presente? Maior recorde, eu gosto de recorde, vocês sabem que eu sou maidozinho por essas coisas. Você ama bater recordes, né? Chega a dois milhões. A meia, a dois, a três, a cinco. Você ama bater recordes, né, Preto? Não, rapaz, mas eu tô falando assim, esse foi o presente que eles lhe deram, eu tô falando o meu presente. Não quero mais joias, não. Tá, você quer o que? Um beijinho? Uma carta? Flores? Tá. Meu irmão é terrível o presente, esse cara. Minha cabeça tá fervendo. Vem cá, vem cá, os dois, os dois. Vem cá, pera, calma. Preciso de uma ideia. Calma, preciso de uma ideia pra gente dar de presente pro papai. Bora. Cuida, me ajudem. Deia, não! Deia! Deia! Não, Deia, não! 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 O que foi? O que foi? Não me abandone. Que lindo, você vai me matar do coração. Não me desespere. O amor de Deus, quase me mata. Porque eu não posso ficar sem você. Não, meu Deus. Eita, glória! Parabéns, meu sobrinho. Que Jesus te abençoe. Estou aqui, olha, nos altos suíços. Dando-se parabéns pra você. E obrigado por tudo. Que Jesus te abençoe. Que você cresça mais e mais. É o que eu sinto de coração. Beijo, meu amor! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Parabéns, meu carlinhos. Uma salva de palmas. Uhul! Obrigada!